Vai a Babilão, vai a Babilão Eu vou fugir desse marasco Eu vou sair da capital Eu vou fugir desse marasco Eu vou morar no Madagascar Eu vou fugir desse marasco Eu vou sair da capital Eu vou fugir desse marasco Eu vou morar no Madagascar No mar com a gente andar descalço E pode tomar banho nulo No mar com a gente andar descalço E pode tomar banho nulo E de manhã fazer chapate Às-dites eu tomo um simarão Às-dites eu faço uma fogueira Vou tocar meu violão E vai rolar o som E vai rolar o som E vai rolar o bom E vai rolar o som E vai rolar o som E vai rolar o bom E vai rolar o som 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 É de manhã fazer chapate É de manhã fazer chapate É de manhã fazer chapate